Eu só acho que aquela anquilosaura ali deve tá com medo, não é possível, tá correndo a toda velocidade de mim, eu aqui um acro, nem com fome eu tô, e ali embaixo tá rolando uma caçada de dois espinos contra um carnotauro que tá tentando fugir. Coitado, eu só tô de passeio aqui ó, passeando tranquilamente, tem mais também ali um grupinho de Uta Raptores, tem um ali, mas eu vi outros quatro naquela ilha lá no meio, eu acho que tinha mais um aqui pro lado, então eu vou ter que ficar de olho. Ali embaixo tem um Orodromeus também, tem um Xantugossauro lá no fundo e um Camara, e rapaz olha ali ó, o espino acabou de atacar o anquilosauro que tá correndo agora, eita, vamos chegar ali, e tá mordendo já, vamos derrubar. Já deram mordidas, vai cair aquele equilossauro coitado, já era, mordendo e mordendo, o outro espino, é, caiu, é galera, não fui eu que caçei, mas os espinos caçaram. Vamos andar aqui, ó, um carnotauro ali pro lado, tem outro aqui, olha só, tem uma carcassinha aqui ó, mas não vou pegar porque não é minha, vamos deixar pros outros carnívoros aqui. Ó, o carnotauro já se levantou, ficou com medo. Calma carnotauro, só tô de passagem aqui ó. Olha quem apareceu aqui, nem me enxergou na real, um acrofêmea, tá aqui do lado, do nada chegou aqui ó, aqui ó, mandar uma amizade. Aí, me enxergou agora. E aí, beleza? Brotherage? Ih rapaz, tá indo embora. Eu fui, fui despejado galera, fui humilhado. Ó, me abandonou. Ela chegou aqui, sentou, eu mandei amizade agora, e ela foi embora. Caraca. Humilhation. Beleza, né? Ela tá mandando amizade, não sei pra quem, será que é pra esse Uta? Ó, mandei amizade. O Uta nem tinha me visto ó. Deu meia volta agora. E ó, o Camara ali, atravessando. Tem também um outro bicho que eu não consigo identificar aqui. Eu acho que é um, é um sucumimo filhote, eu acho. Parece. E tem também outro filhotinho ali ó, tá cheio de filhote aqui. Hum, daqui a pouco eu vou ficar com fome, vocês já sabem. Ó o estegão ali vindo. Eita. Mas se eu for caçar, eu vou pegar algo menor, tipo um Uta assim. Até um Carnotauro, no máximo um Carnotauro. Eu cheguei aqui no meio da ilha, e olha só, tem um Nindespino aqui. Eu acho que não é uma boa ideia eu tá por aqui. Vamos sair então. Vamos ver o que a gente acha pra caçar. De repente até um carninho vai ser bom. Bem aqui na frente. Vambora. Vamos pegar, vamos pegar. Aí, toma. Aí, peguei. Mordi. Já era, tava machucado já. Vou ameaçar. Caraca, foi só uma. Aí, já tô ameaçando pra expulsar. Perfeito. Vamos se alimentar agora. Caraca, o Carninho tava ali dando bobeira, velho. Ai, tem... Tem um filhotinho ali ó, que eu tô olhando. Ah, que triste, pessoal. Mas eu não sei se faz parte da família, até porque o Carnotauro tá bem afastado. A menos que ele tenha me chamado a atenção aqui. E tava machucado já. Eu acho que tinha participado de uma batalha. Vamos deitar aqui ó. Pronto. Deitar do lado da carcaça e ficar por aqui agora. E ó o Carninho lá do outro lado, tá junto com dois outros acros. E é aquela acra lá que me expulsou lá, que não quis saber de mim. Caraca. O que que é isso? Não, calma aí. O que que é isso? Olha só o filhotinho de Carno aqui. Tá se aproximando. Vai pra lá. Já ameacei. Ó, tô mandando ele ir pra lá. E tá vindo o Austro Raptor a toda velocidade. Esse Austrinho aí deve tá procurando carcaças. Ih, rapaz. Tem ali um Rex e um Carno. Aquele Carno ali parece ser a mãe dos filhotinhos. Porque são bem parecidos. Que inclusive... Será que eu... Ah, eu devo ter eliminado o companheiro. Porque ela tava aqui do outro lado, né? Eu nem sei se é a fêmea pra falar a verdade. Eu acho que é. E... Tô ouvindo bastante ameaça. Parece até giganotossauro. Ih, vamos ter que ficar atento aí, ó. Alguns momentos depois... Vamos dar um rolê aqui no meio da floresta. Agora que a carcaça já acabou. E... Já ouvi um grito aqui do lado. É um diablo. Tá passando correndo aqui. Olha lá ele, ó. Vamos deixar ele. Até porque eu não tô com tanta fome. Eu também tomei um pouco de água. Então ele já tá abastecido. Então não precisamos nos preocupar com o laguinho nem nada. Pode ser que chova também. Porque já faz um tempo que não chove aqui. Mas eu vou migrando aqui andarilho. E observando pra ver se eu não tô sendo seguido também. Sempre tem que ficar atento, né, galera? Tem que ficar atento. Olha só aqui um camarassauro. Eu tava passeando aqui e de repente dei de cara com ele. E aí, menino camara? Na verdade é menina. É menino ou é menina? Vou ficar do lado aqui, ó. Só encarando. Ela ficou olhando pra mim, né? Depois seguiu adiante. Beleza. Caraca, olha o meu tamanho comparado a esse camara. Parece que é filhote até. Mandar amizade. Eu mandei amizade na cara aqui, ó. Não quero treta. Pode seguir seu Roma. Só tava observando. Ih, mais diablos pra cá. Interessante. Tá tendo uma manada aí, ó. Pelo visto. Ih, rapaz. Dois giganotossauros ali na frente. Gente, ainda bem que eles tão indo embora agora. Beleza. Eu tô aqui perto da praia. É um local meio perigoso. Onde geralmente tem bastante predador. Também herbívoro, porque é a passagem de dinossauro aqui. Então eu vou ter que ficar mais atento ainda. Eles tão bem ali embaixo, ó. Tô indo pra lá agora. Ok. Eu acho que eles tão indo pra cratera, se eles seguirem reto. E eu vou indo por aqui, ó. Na manha e na calma. Tão indo lá? Tão. Ok. Acho que eles nem me viram pra falar a verdade. Então a gente tem vantagem. Ah, ali tem um Rex agora. Eu falei, ó. Será que vai ter luta? Rex e Giga? Vamos ver. Ah, não. Eles mandaram amizade um pro outro. Ok. E tem um herreiro ali também. Ih, mandaram amizade, mas foram atrás. Olha ali, ó. Não vão pegar o Rex. Já era. Correram e correram e nada. Vamos aproveitar e tentar pegar aquele herreirinho ali dando bobeira. Vamos bem na manha, ó. Bem agachado. E o Rex correndo lá. Toda a velocidade pra... Ih, agora pegaram. Agora foi. Vamos ter que lutar agora. Olha lá, ó. Tomou mordida já o Rex. Enquanto isso eu vou pegar o herreiro aqui, ó. Desprevenido. Pera aí. Enquanto tá rolando o modo FMAT lá em cima. Mó batalha frenética. A gente tá aqui chegando perto do herreira. Ó, bem na manha. Ó, o Rex conseguiu quebrar a perna deles lá em cima. Aí, ó. Aí, ó. Ó, ó. Foi. Foi. Mordi. E lá em cima eles também conseguiram. E eu também consegui aqui, ó. Desprevenido. Ó, não pode dar bobeira, viu, galera. Por isso que a gente tem que ficar observando ao redor. Pode acontecer isso aí que vocês viram agora. É verdade. E agora estamos 100%. Muito bom. Lá em cima eles também estão devorando lá a carcaça do Rex. E não quebrou nenhuma perna, velho. Achei que tinha quebrado a perna, mas não. Os caras foram bem, hein. Perfeito. Conseguimos aqui a nossa carcaça e eles também. Agora estamos aqui, ó. 100%. E já vai acabar a carcaça pelo que eu tô vendo lá, ó. Corre! 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 Olha só! Agora encontramos aqui um alossauro correndo. Tem um herreira aqui, ó. Se alimentando da carcaça. Pode comer aí. E tem um espino que eu vi ali. E os gigas ainda estão lá com a carcaça. Beleza. Vai demorar um pouquinho, provavelmente. Tá, vamos deixar aqui. O herreira tava ali junto com a carcaça, escondido. Achou que tava camuflado, né. Vocês viram? Ele tava deitado ali dentro da carcaça. Enfim. Vamos seguindo pra cá. O alossauro ali, ele acha que eu vou caçar ele. Mas eu só tô de passagem, cara. Fica tranquilo aí. Poderíamos lutar, se você quiser, né. Aí depende de ti. E tem um espino ali que eu tô vendo. Ele acabou de cruzar. Eu acho que ele tá cansado, provavelmente. Olha aqui, tem um Herodromeus. Olha só, tem Uta Raptor ali, ó. Tá correndo lá. O para me ameaçou aqui. Que? Toma essa mordida. Só tava observando ali. O cara não me deixou observar o Utinha. Ah, não. Agora eu vou ver, ó. Pera aí. Calma. Ih, caraca. O giro aqui do nosso menino Acura é difícil. Ah, agora vai correr, né. Não, vem aqui. Ah, vem aqui. Me atacou, cara? Agora vai ver. Toma umas mordidas aí. Só pra se ligar. Tá difícil, galera. Tá difícil. Aí, consegui acertar mais. Beleza. Aí, ó. Ah, tu deu a paradinha e já era. É agora. É agora. Aê. Eliminei. Se bem que eu ia conseguir eliminar, né. Já que ele me deu altas cabeçadas e eu só fiquei tela 1, basicamente. A gente ia conseguir. Pronto. Vou deitar aqui. Caraca, foi uma ótima caçada. O Uta Raptor saiu loucaço ali. Só tava observando o Uta. De repente, chegou esse para por trás. Me ameaçando. Acho que ele se sentiu intimidado, provavelmente. Isso que aconteceu. Bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, se divertido. Não esqueça ainda de deixar o seu likezão. E, principalmente, ativar o sininho. Para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado a todos. Valeu. Até mais e tchau. Eu não tava com fome, mas... Agora a gente deu uma carcaça pra gente ficar, né. Pelo menos isso. Dá pra ficar se alimentando aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho